Está procurada uma maneira segura de ganhar dinheiro na internet em Angola? Está no canal CER. Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balof. Hoje eu vou trazer mais um meio de ganhar dinheiro na internet em Angola. Não se esqueça de subscrever aqui o nosso canal e dar um like no vídeo, que isso ajuda muitíssimo. Partilhe o conteúdo com mais pessoas, porque esse canal é de um aprendizado indispensável. Pois é, visite o site miltonbalof.com. Você que quer ganhar dinheiro na internet em Angola, precisa fazer isso agora. miltonbalof.com. E no nosso menu de navegação, visite a área blog. Pois é, aqui tem muito conteúdo que vão te auxiliar a ganhar dinheiro na internet em Angola. Tudo isso vai ser um processo educativo para você. miltonbalof.com na área blog. Não se esqueça de dar um like no vídeo e subscrever ao canal. Vamos embora para o site. Lembrando que o link do site vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo, escrito link do site. Clicou sobre ele, vem para esse encurtador de link que faz 15 segundos apenas. Aguarde pelo seu link, está explícito. Você vai aguardar por 15 segundos e ele depois libera o link para você aceder ao site no qual falamos. Vamos embora. Hoje vai aprender na prática a ganhar dinheiro na internet em Angola. Está aqui o link. Clicou e este é o site. Pois é. Este é o site que nós vamos usar hoje para ganhar dinheiro na internet em Angola. Lembrando que você pode traduzir todos os sites no Google Chrome. Com o botão direito do rato, clicou e vem na opção traduzir. Pronto. O site está explícito. Ganha dinheiro online com o site de pesquisa que paga mais rápido. Ele paga rápido sim. Com até um dólar, tu podes solicitar o saque sim. Diferente de outras plataformas, este paga com um dólar apenas. Pois é. Saque instantâneo a partir de apenas um. Um dólar. Usando Paypal, Crypto, Skrill, ganha cartões, enfim, tudo aqui. Olha aqui os parceiros que esse site tem. Um parceiro grande, Amazon, Paypal, Bitcoin, Skrill. Ele tem aqui como fazer dinheiro. O pagamento está aqui rápido. Conforme eu disse, por um dólar apenas, tu tens o teu saque. Tu podes ganhar dinheiro com pesquisas, avaliações, jogos, vídeos e muito mais. Pois é. Note que esse site já pagou 4.906.708 dólares. Há todo mundo que já trabalhou aqui nesse site. Pois, ele tem até um vídeo explicativo sobre como fazer para ganhar dinheiro. Está aqui. Tudo o que você precisa saber do site. Mas nós vamos nos conectar. Eu vou criar uma conta. Junte-se hoje. Vou criar uma conta com vocês passo a passo. Eu gosto de fazer passo a passo para que vocês aprendam. Primeiro nome, último nome, nome de usuário, senha, e-mail, e-mail novamente. Próximo, endereço, código postal, país. Que isso é aplicável para os Estados Unidos. Ok? Próximo. Endereço do PayPal. Se você já tiver uma conta PayPal, pode colocar aqui. Vem embora. Eu concordo. Le concordo. E enviar. Bem, já nos registrou e eles estão a pedir que nós confirmemos o nosso e-mail. Vamos agora para o de-mail. Para nós confirmarmos o e-mail. O e-mail que eu me cadastrei. Vamos aguardar passo a passo com vocês. Não esqueçam de subscrever no canal. Dê um like. Está aqui. O site acabou de enviar no link. Eu vou confirmar. Confirmar. Prontos. Já estou logado. Notou, né? Eu cliquei no link para confirmar. E fui logado à plataforma. Welcome, Milton. Bem-vindo, Milton. Podemos traduzir também, clicando aqui, traduzir. Este é o site que você vai usar para ganhar dinheiro na internet em Angola. Hoje. Vamos embora. Como é que você ganha aqui? Este é a interface inicial do site. Podes ver aqui as pesquisas pagas. Aqui. Pesquisas de 5 a 15 minutos. Ganha até 10 dólares por pesquisa. Oferta de alto valor. Vídeos pagos. Aqui. Mais popular. Ganha até 40 dólares por dia. Não sou eu a falar. É o site a falar isso. Que é possível ganhar até 40 dólares por dia. Nesse site. Sim. Pesquisas pagas. Podes clicar aqui. E tu vais ver um monte de pesquisas. Aqui, olha. Pesquisa de 5 a 15 minutos. Tudo isso são pesquisas. Aqui. Tu podes ter acesso a vídeos. Sim. A vídeos para ganhar dinheiro. Note que nós temos agora. De dinheiro. 20 cêntimos. E se você aceder ao link que eu vou deixar aqui abaixo. Na descrição do vídeo. Tu entras já com 20 cêntimos na tua conta. Pois é. Daqui. Vários modos de você retirar. Vamos acessar aqui. Assistir vídeos. E ser pago. Olha aqui. As ofertas que tem. Vé. Tu podes baixar. Tu podes baixar esses jogos. Eu já mostrei plataformas similares. Baixar esses jogos. E ganhar com isso. Tu podes realizar pesquisas. E ganhar com isso. Jogos. Inclusive link de referência. Tu podes partilhar o link com os teus amigos. E dizer. Se inscreva aqui no site. Que esse site paga bem. Tu podes colocar esse código no teu site. São banners. Para o site. E ganhar com isso. Existem inúmeras possibilidades. Ganho. Nessa plataforma. Eu estou empolgado. Eu estou empolgado. Este é o e-mail. Que eu me cadastrei. Né. Para vos mostrar. A interface. Da plataforma. Eu já trabalho. E garanto. Esse site. Paga. E paga na hora. Olha aqui. Retirar dinheiro. No canto superior direito. Essas são as formas. De retirada. Do seu valor. Está aqui. Mínimo. Um dólar. Está aqui. Diariamente. E ele. Simultaneamente. Tu. Pedes o teu valor. Hoje. Em 24 horas. Esse dinheiro. Está na tua conta. Olha. Pela Wise. Tu podes tirar. Pela tua conta Wise. No mínimo. 20 dólares. Tu podes transferir. Pela Wise. Então. O que é que eu posso. Vos mostrar mais. Esta é mais uma forma. De ganhar. De dinheiro. Na internet. Em Angola. Subscrevam aqui. No canal. Porque eu trago. Muito conteúdo. De valor. Para você. Dê um like. No vídeo. Visitem o site. MiltonBalove.com Na área. Blog. Tem tudo. E mais alguma coisa. Para te auxiliar. Nesse processo. De ganhos. Digitais. Falou para vocês. Milton Balove.